homens têm predisposição a terem um relacionamento amoroso porque aí nasce um negócio que eu vou chamar de conto de fadas invertido então vem aqui que eu vou contar pra vocês qual é a solução para esse problema oi gente eu sou a tata e hoje eu quero conversar um lance muito interessante muito curioso muito sério com vocês negócio é o seguinte eu andei recebendo lá no instagram inclusive se você ainda não me segue no instagram não esquece de seguir lá tem muitos vídeos meus que começam por lá por lá vocês podem me mandar sugestões de assuntos perguntas enfim podem ficar mais pertinho de mim podem saber um pouquinho mais da minha vida então não esquece de me seguir lá eu roubo esse aqui enfim gente eu recebi uma duas três vezes e eu fiquei muito encucada com o fato de meninos de 18 20 anos por aí estarem me procurando para fazer o seguinte relato tata eu estou sofrendo de impotência sexual de primeira sim o que me bateu foi curiosidade do motivo porque eu leiga sempre associei impotência sexual à idade eu achei que era uma coisa que só acontecia com homens mais velhos enfim e de fato em determinados casos é associado à idade eu fui procurar a causa e eu me deparei com uma causa que eu vivi obrigada a vim aqui conversar e abordar esse tema com vocês vocês sabem que eu não costumo abordar muito a trazer muito aqui para o canal assuntos relacionados à sexualidade inclusive se vocês gostarem eu posso falar mais sobre isso sempre vão mais pra área da conquista dos relacionamentos o lado amoroso o lado é científico sei lá da parada mas se vocês quiserem eu posso sim trazer mais assuntos relacionados a isso a sexualidade coisa e tal pra cá mas eu me vi obrigada a vim conversar isso com vocês sabe porque sabe qual era a causa eu não acreditei quando fui pesquisar eu me deparei com muitas matérias de vários portais portais mais conhecidos do brasil e internacionalmente falando sobre isso eu fiquei tipo o cara eu nunca tinha me tocado disso isso é um motivo um lance um fato que afeta tanto os meninos os homens quanto nós mulheres então sem falar que afeta também o relacionamento sem falar que afeta tudo por isso que eu me vi tão obrigada a falar isso com vocês vocês sabem qual é o motivo ultimamente houve uma crescente de 35 por cento de aumento de casos de meninos de 16 a 20 e poucos anos com impotência sexual e o caso é a pornografia isso aí gente a pornografia vai dizer a data como assim nada a ver cara com sentido vocês eu fui pesquisar e eu me deparei com esse monte de título aqui de matéria falando pornografia na internet aumenta a disfunção erétil de entre jovens e por aí vai eu me deparei com várias matérias desse tipo e eu queria muito conversar com vocês porque o lance é muito sério buraco é muito mais embaixo gente sabe porquê que nem assim você meu amigo que tá aí né que tem lá seus 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 20 poucos anos eu quero conversar como funciona sua cabecinha meninas se liguem fiquem ligadas no que eu vou falar agora sabe que acontece com a cabecinha deles eles estão lá né desde os 13 14 12 anos assistindo hoje em dia por causa da internet qualquer um tem acesso à pornografia a qualquer hora do dia quando quiser tudo ali né é só pesquisar que tu encontra então os meninos acabam meio que sendo doutrinados tipo assim a escola sexual deles é essa então eles aprendem que a menina que ele vai se relacionar a mulher que ele vai se relacionar ela vai ter aquele padrão estético de uma atriz pornô que a mulher que ele vai ter relações ela vai ter a uma performance na hora do sexo de uma atriz pornô que ela vai ter as reações o olhar o celular todo jeito de uma atriz pornô e que ela vai reagir a determinadas coisas que ele vai falar o jeito que ele vai olhar a ordem que ele vai dar como uma atriz pornô e é real isso não claro que não porque porque aquilo é um filme que ele é montado aquilo ali não existe é claro que alguns lugares tu vai poder encontrar uma mulher é mais vivida que ela vai saber reagir do jeito que tu vai querer enfim mas meninos não fiquem sonhando com isso isso não é a realidade aí vocês vão lá né encontram a menina meninas ó é que tem só vez não machucou vocês falar conhece a menina né menina muito querida muito fofa muito meiga aí vai lá para o próximo passo dá uns beijinhos do tio aí fica aquela coisinha né daquele calorzinho a então vamos para o terceiro passo né vamos ter relações sexuais e aí chega na hora das relações sexuais meu do céu cara imagina eu tô botando na posição desses meninos na situação desses meninos no caso chega na hora de ter relação tu fica tipo tá mas espera aí ela não vai me olhar do jeito que a menina olha no vídeo tá mas espera aí ela não vai reagir fazer poses em balabarismos e aquilo tudo que nem eu vejo nos dos filmes até e eu não tô falando só de meninos virgens não tá eu tô falando de homens que estão acostumados a terem relações sexuais com outras mulheres só que deles ficam tão viciados na pornografia eles ficam tão viciados naquele modelo de relação sexual que quando chega na hora bruxa tem isso pra nós mulheres tem pra vocês meninos homens tem tudo temos aquela questão a masturbação que é um hábito quase que diário na maioria dos casos a vida real versus nós mulheres com defeitos é com medo com receio com dor com caras às vezes não muito agradáveis naquela hora sabe e aí pensa comparação e é claro que o resultado vai ser às vezes insatisfatório mas gente olhou olha cá vem cá vem cá é vida real é realidade ai tata mas como que isso pode afetar vocês isso é ruim só pra nós homens pra vocês mulheres está de boa tá tranquilo oi claro que não gente sabe por quê que daí isso se vira contra a gente a gente fica tentando reproduzir aquelas cenas a gente fica tentando ser aquelas mulheres naquela hora e isso não tá certo isso não é real isso não precisa ser feito porque por causa disso por causa de anos que ensinaram a gente que é assim que ensinaram a gente que o homem vai lá faz e acontece a mulher fica ali por causa de um padrão que vem até da indústria porno olha que louco isso se reflete aqui na gente no dia a dia tu aí que está saindo sua faculdade de boa com uma menina ou com cara entendeu aí nasce um negócio que vou chamar de conto de fadas invertido os homens adoram falar que as mulheres a esperam um príncipe encantado montado no cavalo aquelas do conto de fadas que graças a deus a gente se libertou de uns anos pra cá a mulherada entendeu que aquilo não existe que aquilo era um padrão do romantismo que inventaram link aqui card pra vocês verem esse vídeo se você não tá entendendo que eu tô falando mas aí surge agora de uns tempos pra cá segundo as pesquisas é essa coisa muito recente tipo dos três anos pra cá o conto de fadas invertido que eu que esse padrão que os meninos ficam esperando de nós mulheres o que eles ficam esperando uma relação sexual vai me dizer que isso não contou de fadas invertido é sim então por causa disso por causa dessa escola errada de educação sexual os médicos falaram que começaram a receitar viagra ou outros remédios tipo viagra estou falando viagra porque vocês conhecem né a pílula azulzinha pra ver se os meninos ficavam mais animados se os meninos dos meninos no caso não ficam mais animados só que o remédio não tinha efeito nenhum foi aí que eles começaram a ir mais a fundo da pesquisa porque eles viram que não era um problema físico e normalmente quando é por causa da idade uma disfunção erétil é sim um problema físico então aí juntou a idade a pouca idade dos meninos com o fato do viagra ou do remédio qualquer aí não está fazendo efeito os médicos chegaram a essa conclusão com acompanhamento psicológico e tudo mais aí chega numa etapa que pisa no meu calo que é homens têm predisposição a terem um relacionamento amoroso porque está acostumado a todo dia liberar o que tem que liberar está tudo bem está tudo tranquilo neto não precisa ligar no dia seguinte manda um ato avisar que ó tá tudo bem eu tava legal ontem não tava não precisa da satisfação e quando fica com uma mulher reproduzir o mesmo comportamento achando que a não preciso da satisfação dia seguinte não precisa falar nada e isso é de ambos os lados a gente eu acho muito legal tanto o homem quanto a mulher no dia seguinte se tu quiser obviamente se tu quiser é mãe que eu falo manter essa relação e continuar e tem um relacionamento com a pessoa tudo alguma satisfação então a terapeuta psicossexual eu amei isso nem sabia que existia terapeuta psicossexual angela gregori ela recebeu muitos casos no consultório dela e ela tem a solução então vem aqui que eu vou contar pra vocês qual é a solução para esse problema a solução é passar dias meses sem pornografia a não é tão boa né não é tão boa solução não gostou desculpa cara imaginei que não iam gostar mas infelizmente essa solução ela deu exemplo de um caso que ela denominou o cara de nick mas o nome do menino não era nick é um outro nome e ele fez o teste ele ficou sem dias sem consumir pornografia e gente eu li os depoimentos dele ele disse que foi surreal ele disse que tem dias sem consumir nada de pornografia fez voltar o encanto desejo dele a libido dele ele falou que ele marcou o encontro com uma menina sem dias depois e foi totalmente diferente foi totalmente é sensorial assim ele conseguiu é ficar arrepiado sabe sentir realmente desejo por aquela mulher ou tanto faz neto falando aqui no caso do nick mas por um homem sei lá faz tudo sentir novamente esse desejo então vem aqui falar pra vocês meninos que sei lá talvez estejam passando por algum problema e naquela hora estão vendo que cara não sei que está acontecendo não tô sentindo mais tanta atração pela minha namorada eu não tô sentindo mais tanta atração pelas meninas que eu tô ficando primeira coisa vocês têm que procurar um médico tá bom pode ser um psicólogo pode ser um terapeuta pode ser um médico enfim procurem ajuda conversem se abram mas de início se você quiser aí tentar dar uma uma melhorada tenta diminuir faz isso faz um teste passa aí não digo 100 dias né mas tenta passar uns dias sem consumir pornografia e depois tenta de novo é sair com a menina ou enfim ter relações com sua namorada faz esse experimento tá eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês eu espero que vocês meninas consigam ser compreensivas entender também o lado deles se vocês quiserem eu posso fazer mais vídeos voltado para o lado sexual vocês que escolhem que você curte esse vídeo vai gostar também desse aqui se você não é inscrito no canal não esquece se inscrever e assistir outros vídeos dessa playlist foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau